Pessoal, beleza? Olha essa Melissa que está aqui na minha mão. Melissa bonita, um sapatinho, olha o modelo que é. Eu não lembro bem o modelo, o nome desse modelo aqui, mas quem gosta de sapato da Melissa sabe de que eu estou falando. E o problema desse sapato, o que acontece na maioria das vezes de quem tem sapato aqui, é isso aqui, ó. Ele se descola, tá? E só para você entender, aqui não tem nada, não tem nenhum tipo de cola que resolve esse problema. Então se tiver alguém aí falando que tem uma cola específica para resolver esse problema aqui, está te enganando, está mentindo para você. Não existe cola que resolve esse problema. Existe o paliativo que você consiga pelo menos segurar um tempinho até chegar em casa ou quem sabe você simplesmente calçar e tirar uma foto. Mas para andar, para você sair, passear, colocar e vai para algum lugar, não adianta. Primeiro, esse solado é muito pesado. Todo mundo que tem Melissa sabe que esse solado aqui é muito pesado. São muito pesados. Segundo, esse material é um plástico, um emborrachado, parecendo que tem que ter silicone, né? Um emborrachado, um plástico. E a maioria das colas não pega nesse material aqui. Não pega, beleza? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, tá? Então pessoal, voltando aqui, ó. Não é possível como é isso aqui. Não tem cola milagrosa que resolve esse problema. O que vai solucionar esse problema eu vou mostrar para vocês agora. Se você quiser aprender como é que faz isso aqui, como é que você soluciona esse problema, principalmente você que tem Melissa, desses modelos aqui. Não é só desse modelo aqui não, tem muitos outros modelos que a gente conserta, ó. Exemplo é essa daqui, ó. A gente já consertou, tá bem resistente. Vou mostrar para vocês como é que isso é feito. Acompanhe esse vídeo. Gravando. Pessoal, olha só. Essa parte aqui, ó, está com bastante cola. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar esse aqui, ó. Está vendo isso aqui brilhando aqui? Esse aqui é excesso de colas. Essas colas instantâneas, tipo Superbonda, Tecbonda, essas colas aí. Então a gente vai lixar isso aqui, ó, para tirar esse excesso de cola. Está vendo? Está vendo que vai saindo essas colas aqui, ó. Você vai tirando. Porque se você não tirar essa cola, não adianta você aplicar outra por cima dessa aqui. Não vai funcionar, tá? Essa cola velha que está aqui não vai permitir que outra cola tenha aderência nesse material. Se bem que poucas colas vão ter aderência aqui. Poucas colas vão ter aderência. Mas a gente aproveita para tirar para qualquer aderência que der aqui já ajuda na hora de colar essas melissas, certo? Então, olha só. Primeiro, você lixa. Principalmente essa cavazinha aqui, ó. Essa cavazinha você tem que lixar. Porque aqui é onde a palmilha se encaixa aqui em cima, nesse dente aqui, ó. A palmilha vai ficar encaixada nesse dente. Então é esse dentinho aqui que você tem que lixar ele limpo, tá? Bem limpo, lixadinho. Porque a partir de agora, como ele é um plástico, um acrílico, a gente vai trabalhar nele a cola PVC. Ó, cola PVC, tá? Então eu vou colocando aqui cola PVC, certo? Só nessa parte do dentinho aqui, ó. Cola PVC. Tá? Pronto. Passei cola PVC. Eu vou passar um pouquinho aqui nessas colunazinhas que tem no meio aqui, ó. Mas só por passar, tá? Não tem lá essa aderência toda aqui, não. Pronto. Eu vou aguardar aqui alguns minutos. E vou pegar a parte do sapatinho. A parte de cima do cabedal, tá? Só pra tirar algum resíduo de cola que deve ter ficado aqui. Mas você vê que aqui embaixo eu já lixei, tá? Passei na lixadeira. Só essa lateral aqui que eu não tinha lixado ainda. E agora eu vou passar a cola PVC aqui nessa lateral, ó. Passar a PVC na lateral. Que é exatamente essa parte aqui que vai se encaixar no solado ali, beleza? Que cola é essa? PVC. Qual é a marca dessa cola? Qual é o nome dessa cola aqui? É a cola FCC. FCC, tá? Cola PVC da marca FCC. Você pode comprar também outras marcas, tipo Amazonas, Kisa Fixa. Você pode comprar também. Mas aqui eu tô usando a cola FCC, beleza? Então vamos lá. Passa aqui a cola. Osmar, então você vai colar e pronto? Não. Não vou colar e pronto. Vocês vão ver o que vai ser feito aqui, tá? Vocês vão ver o que vai ser feito aqui. É algo que de fato eu posso garantir segurança para o meu cliente, beleza? Pessoal, aqui a cola já enxugou um pouquinho, tá? Não secou totalmente, mas já deu uma enxugadinha. A cola PVC. Então agora eu vou juntar. Aqui eu vou encaixar primeiro o bico na posição que eu vejo aqui. Ó, encaixou certinho lá. Vou encaixar aqui, certo? E eu vou pressionar aqui. Legal. Olha só. Vou pressionar aqui bem para poder colar no lugar. E agora vamos para a forma que realmente vai segurar bem isso aqui. Aqui está só na cola. Está bem coladinho. Mas eu não vou confiar só na cola. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui para resolver de uma vez por toda essa situação. Vamos lá. Pronto. Agora vamos fazer a costura, tá galera? Vamos fazer uma costura aqui, ó. Vamos pegar aqui na beiradinha. Osmar, mas tem que fazer a costura e vai ficar diferente. É a última e única opção de você ter uma milícia resistente. Se você fizer uma costura bonitinha, dá para você fazer e o trabalho fica top, tá? Não, agora você não vai ver. Você vai ver o resultado no final, tá? No finalzinho você vai ver o resultado. Então acompanhe direitinho. No final você vai ver como é que vai ficar essa milícia. Tá? Reforçada. Ou seja, ela não vai perder mais essa milícia. Porque ela estava perdida. Não tinha mais cola que resolvesse. Ela já tinha colocado um monte de cola, nada resolveu. Certo? Agora a gente vai fazer uma costura. Eu queria conseguir uma linha da mesma cor do solado. Dessa cor aí, parecendo um rosê, alguma coisa assim, um nude. Mas não tínhamos linhas, então conseguimos essa aqui, que é um pouco creme, tá? Ela é meia creme. Se você for ver, ó. Essa cor aqui, ó. Ela é meio rosê, só que é mais creme. Isso aqui é puxado mais para o goiaba. Mas vamos lá. Vamos costurando para você ver no final como é que vai ficar. E aí, sim, eu vou dar garantia para esse cliente que não vai descolar mais. Mas, galera, não vai descolar mais mesmo, tá? Não vai descolar mais mesmo. Certo? Se você não sabe como é que faz essa costura, tem no canal aí o vídeo de como é que faz uma costura de sapateiro. Você que não me segue no Instagram, pode me acompanhar lá. Arroba sapateria sergipana. Certo? E você que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve logo. Não deixa para finalizar o vídeo, não. Se inscreve agora. Se inscreve aí, clica no sino, ativa as notificações e prepare-se para muitas outras aulas aqui, tá? Dicas de como reformar calçados, tênis, bolsa, mala, cinto. Tá bom? A gente vai dando dicas aqui diariamente e vocês vão acompanhar. Eu vou acelerar aqui esse processo de costura para você já vai ver como é que vai ficar já no finalzinho. Como é que ficou o resultado, tá? Vamos lá. Vamos lá. E assim, vamos lá. Galera Eu já estou finalizando aqui o serviço Pelo menos desse pé Estou finalizando aqui Certo? E já dá para vocês verem um pouco De como é que está ficando Certamente vocês estão vendo que a imagem ficou um pouco mais Um pouco mais escura Porque a bateria está descarregando A bateria da nossa fumadora está descarregando A gente está Tendo que adiantar aqui Para a gente não perder Essa gravação Mas estou finalizando aqui, falta pouco Faltam mais uns 6 a 7 pontos Vamos lá Galera, não esquece de se inscrever no canal Não, tá? Se inscreve aí, clica no sino, ativa as notificações Para vocês receberem Aulas, tá? Nossas aulas quando surgirem Vocês vão assistir E me acompanhe no Instagram No Instagram é a mesma coisa Arroba essa patria sergipana Você vai me encontrar lá Encontra nossas postagens Nossos trabalhos diários O que a gente faz A gente sempre tirou uma foto Após, sei lá Para vocês verem Tá bom? Então Esse é o nosso trabalho Perceba que aqui eu já fiz um nó Dei uma volta Agora eu vou fazer outro nó Aqui O nó é mais ou menos isso Passei uma Passei duas Pronto O nó é esse aqui Segurei Você vai ver que já tem um nó formado ali Desce ele para baixo Desceu com ele Pronto Aqui não vai dar para fazer um ponto só Então eu vou fazer Dois pontos Um no meio E outro em seguida Lembrando que para você Costurar uma melissa dessa Seus pontos tem que estar Bem certinho Você não pode fazer pontos Meio que bêbados Tá? Não pode Os pontos tem que estar certinhos Para o resultado Ficar com acabamento bonito Vou fechar aqui Esse último ponto Vou cortar Aqui com a tesoura Cortei aqui Cortei aqui dentro Olha só como ficou por dentro Olha aqui Eu nem costurei por dentro Pegando no plástico Tá vendo? Olha o lado de cá Olha o lado de cá Tá? A costura Agora deixa eu botar Essa parte da pontinha da linha Para dentro Galera Agora olha a diferença Das melissas Olha aqui Uma costurada Outra sem costurar Tá vendo? Essa daqui Eu posso puxar Tranquilamente Que não vai sair Essa eu posso Essa aqui eu posso fazer A maior força que eu quiser Essa não Essa se eu forçar sai Vou pedir para dar uma distância Um pouquinho Para vocês verem a melissa inteira Se eu puxar Essa aqui sai Descola Se eu puxar Você faz isso Eu não tinha que ver Que a melissa estava toda coladinha Parecia estar colada Mas essa não Essa está toda costurada Por dentro E por fora Então Osmar Essa costura aqui Ficou diferente do original? Ficou Não ficou igual Ficou com detalhe Uma costura bonita Mas ficou Mais uma coisa Eu te digo Aqui você está segura Aqui você pode correr Pode pular Pode molhar Pode fazer o que você quiser Essa aqui não Tá? Então a gente vai fazer A mesma coisa nessa Então é isso Se você quer Uma melissa reforçada Galera A dica É essa daqui A dica é essa Que você Possa colar Costurar direitinho Fazer um reforço E olha aí Top Ficou massa Bem reforçadinha Aqui eu dou garantia Para minha cliente E assim Com essas colas Malucas Que as pessoas usam No dia a dia Pode ter certeza Vai colar Mas a duração Vai ser muito pouca Vai descolar de novo Então A dica é essa Valeu Um abraço Para vocês Deixa o seu comentário Me dizendo o que você achou Você faria Esse serviço Para manter sua melissa reforçada? Isso te agradaria? Ou você prefere Ficar assim Colando Descolando Colando Descolando Deixa aí o seu comentário Abaixo Me dizendo o que você achou Valeu Um grande abraço E até a nossa próxima dica Tchau